Olá VersiVarses, hoje eu fiz uma tortinha idêntica ao do Mac. Comecei colocando na panela a maçã, o açúcar e o suco de limão. Eu mexi bem, deixei apurar com fogo bem baixinho e em seguida coloquei o amido de milho. Eu dissolvi num pouquinho de água. Após 5 minutos eu coloquei a essência de baunilha e a canela. O ponto tem que ser quando a maçã não fica nem muito mole e nem muito dura. Reserve e agora vamos fazer o recheio de banana. O processo é o mesmo, a banana, o açúcar e o suco de limão. Agora coloque a essência de baunilha e a canela e o amido de milho também dissolvido na água. Agora vamos à montagem das tortinhas. Eu utilizei massa de pastel da Redondinha. Agora é simples, é só colocar o recheio no meio da massa, passar água em volta da massa para fechar e pronto. Feche bem com a ajuda de um garfo para não vazar o recheio. Fiz a mesma coisa com o recheio de banana. Dá para fazer de duas formas. A primeira forma que eu fiz foi assado. Eu pincelei uma gema por cima para ficar bem douradinho e untei a forma com margarina. Acei por 20 minutos, mas aí vai depender do seu forno. E eu finalizei com açúcar e canela. Essa forma fica bem sequinho, mas não fica tão crocante. A outra forma que eu gosto de fazer e fica bem crocante é fritando. Também finalizei com açúcar e canela. E acredite, não sobrou nenhuma. Realmente fica idêntica ao do Mac. Gostou? Faz aí! Não esqueça de me marcar. Tchau! Obrigada, Dinádia!